MÚSICA MÚSICA Et nous partons aujourd'hui à l'Espagne Conquête des Pyrénées Nous avons traversé le col 1400 mètres de dénivelé, 1027 kilomètres Et une grosse journée pour nous Simon, comment le sens-tu ? Parfait Parfait, là on s'est allégé Donc là on a le sac On est au top Là on va courir On va voler Il a avalé une sucrète Ah il va Direct Donc on va aller à Arontes Valley On se vaut On se vaut C'est tout de suite moins badass en français Voilà je pense qu'on va vous faire Plein de belles images de montagne Ça va être Sympathique Allez À toutes À toutes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà ce fut une épreuve difficile Mais pas insurmontable Magnifique Magnifique surtout Incroyable Pour nous Gros changement Parce que sur toute la partie française On a dû peut-être rencontrer Peut-être une trentaine de perrins En tout Et encore Sur un mois Là en une journée On est au moins à 250 personnes C'est une autre route Pelegrino Mais c'est comme ça C'est une autre ambiance Ce soir On ne sait pas trop On va dormir Parce qu'il y a des chances Que tout soit complet Donc on va voir Qu'est-ce qu'on rencontre Qu'est-ce qu'il y a la solution A notre problème Peut-être que c'est nous Qui l'aurons Nous ne savons pas En tout cas maintenant Nous avons des hamacs Des moques Et euh Si dans tous les cas On trouve nulle part On dormira Dehors Dans nos hamacs Voilà C'est bon as-tu quelque chose A rajouter Euh que là Ca me fait mal Parce que je le tiens Je tiens à l'appareil photo A bout de bras Que là ça grimpe un petit peu Donc en parlant Et en tenant ça A bout de bras Je suis essoufflé Donc je vais raccrocher Au revoir Hey Hola todos Et oui maintenant On parle espagnol Ouais non pas moi J'ai juste commandé une bière C'est le plus important Bravo Simon Il a retenu La leçon la plus importante Alors Où sommes-nous ? Quelque part Dans un trou de l'Espagne Ouais Euh Il n'y a plus du nom Espinal Espinal Voilà Nous avons dormi Dans une salle De pelotes basques Car aucune auberge N'accepter les chiens N'accepter le chien De notre ami David Pour cette nuit Donc hier On a fait 35 bornes 1004 de dénivelé Et cette nuit Nous avons mal dormi Donc là Nous sommes dans un état Pitoyable Plein de coups de soleil Et de courbatures Espérons Que nous aurons Plus de chance ce soir Simon Veux-tu faire Un commentaire ? Non Ok Simon ne veut pas faire De commentaire Et bien A tout à l'heure Il n'y a plus de mode C'est un commentaire Encore un commentaire Dépuispec Il n'y a plus de dégueux Olá, Tordos! Nós estamos em Pamplu, uma boa cidade, você vê, olha essa pequena rua colorada, como é maravilhoso. Eu estou com Simon, e aqui nós fizemos uma jornada de pausa e não fizemos nada. Mas não é porque nós somos de maiscriantes, de vlogueiros que não querem trabalhar, não, porque nós temos hoje um convidado de Marc, que veio aqui, você ainda não conhece sua identidade, mas ele está em todas as vídeos, eu vos apresento o grande Clément! Ele é um super baton, porque Nicolas me deu o sien, mas ele não deu o tempo, mas ele não deu o tempo. Então, Clément vem nos reunir por 2 ou 3 dias lá, então é por isso aqui, ele fez o bus toda a noite, Então, ele chegou no matin, ele não estava muito fechado para ir, então, nós nos levamos. Nós nos levamos em Pamplu, nós nos levamos, nós nos levamos, nós fizemos um pouco de turismo, mas nós não fizemos nada, mas nós não fizemos. Mas não fizemos nada, mas não podemos mostrar tudo, precisamos ver de vocês também. Senão, nós nos damos tudo e vocês não fazem nada. E nós moramos que vocês não fazem nada. não éётсяaria, sem dúvida. Então, nós nos levamos para ir ao apontadorense, pequeno ataque, 24km, אף оп, ochem no chão do perdão, e aqui sim. Aqui tem um convincedo knifú, não precisa realmente entender. Onde está o deal de e a confiança, e antes que o bus dislike, E hop, o 2ª bus! Ah! Vamos filmar um pequeno pequeno de pamplum, para que você tenha gostado. Mas é só isso. E aqui o Mont du Pardon, com seu pequeno village de... não sei o que... Eu estou lá! Clément e Simon. À esquerda, Simon. À esquerda, Clément. Ou talvez o inverso. Vamos perguntar. Que você está? Clément ou Clément? Clément ou Clément? Quando eles estão juntos eles são bíblicos. Então, isso não dá nada. Então, ele vai fazer o mal quando ele vai montar, porque ele não está muito treinado. Para o Simon e eu. Uma pequena balada. Uma pequena grimpada tranquila. Uma pequena grimpada tranquila. E ele... Não vai me fazer rir. Não vai me fazer rir. Esse modo turista, ele é todo próprio. Na verdade, nós nos seguimos. Não vai nos seguindo. Nós não vamos mais rápido. Não vai me fazer rir. 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 E você, Simon? Eu sou em fog. Você não entende de rir. Eu sou em fog. Ele é em fog. Eu sou em fog. Eu sou prático para correr. Entre rir lá. Hã? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nico fait de la gymnastique Et aujourd'hui on va à la fontaine de vin à Estrella T'es content ? Bah j'aime pas trop trop le vin rouge mais bon Je pense qu'on va faire une exception pour aujourd'hui, il est gratuit ! Après le temps, je vais vous laisser, si vous voulez, je vous laissez A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL